Boa, manda aí. Tá bom? Vamos lá então. Que isso, velho. Eu tava no estúdio de boa, gravando como sempre, eu tava fazendo ali, e tinha... Não, não, esquece não. E tinha acabado a Covid, né? Foi um período que acabou, acabou não, né? Tinha diminuindo a Covid e tal, em outubro do ano passado, e eu recebi uma ligação no Instagram do baixista que tocava comigo lá em 2012 no Alain Alex, que eu acabei de contar. Recebi uma ligação dele no meu Instagram e eu não vi. Mas antes disso, antes disso, cara. Antes disso, era pra me ter entrado no Eduardo, ó, há muito tempo atrás. Coisa que ninguém sabe, vou contar aqui. Que eu tava tocando no Paraguai uma vez e lá não pega a torre de celular da China, Paraguai. Eu cheguei em casa, tinha umas 20 mensagens do Caio, do Batera que tava lá. Umas 20. Ligação perdida. Falei, mano, o que que o Caio tá querendo? Mandei, liguei pra ele, falei, eu vou cair aí, mano. Fô, Chiquito, eu ia botar você aqui no Eduardo, que eu tô indo pro Zé Neto. Mas eu, mas, mas, cara, essas paradas aí, mano, não é, ó, vou esperar o Chiquito. Não, meu irmão, é na hora. É amanhã? É, 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 tipo assim, cara, repertório, vou mandar pra você amanhã, tem show. É assim, filho. Aí ele falou, só que o Binho já vai voltar, o Chiquito, vai ficar pra próxima. Falei, mano, beleza. O Binho saiu do Matheus e Cauã e voltou pro Eduardo. E o Caio, puf, foi lá pro Zé Neto Cristiano. Aí, beleza, mano. Passou tudo esses anos e tal. Eu tava no estúdio bem de boa e vi a ligação do Leandro no meu Instagram, do Baixista, que tocava comigo lá na época do Online Alex, e no WhatsApp. Falei, puta merda, o que que o Leandro quer? Aí, na hora, liguei pra ele. Falou, Leandro, e aí? Falou, Chiquito, é o seguinte, cara. O Romário, produtor do Eduardo, tá procurando um batera pra gravar umas músicas pro Eduardo. Ah, só gravação, né, velho? Falei, beleza. Falei, mano, manda ele me chamar aí, tamo junto. Ele falou, beleza. Aí, o Romário me chamou. Aí, mano, aí me deu um gelo no coração, né? Aí, eu falei, pô, vou falar com o produtor do Eduardo, né, velho? Do Eduardo Costa. Aí, ele falou, Chiquito, é o seguinte, mano. Eu preciso de um baixo na batera. Fiquei sabendo que você descasca o baixo na vaneira aí. Lembra que eu contei pra vocês antes, que é só tocar a vaneira. E as músicas que o Eduardo vai gravar é Vucu Vucu. Aquelas coisas, essa mulher vai me matar no Vucu Vucu. Falei, mano, é minha onda. Falei pra ele, manda aí, é minha onda. Aí, gravei batera e baixo. Quatro músicas pro produtor nessa onda. Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos do Amor. Acho que foi em vaneira também. Gravei batera e baixo e mandei. Aí, mano, passou uma semana que eu gravei isso aí. Eles me chamaram. O produtor me mandou uma mensagem. Falei, Chiquito, você não tá afim de entrar na banda? Caralho. Porque a banda vai começar a rodar em novembro. E eu queria um cara do teu perfil. O Leandro falou muito bem de você. Que tocava com você na Léia Alex. Diz que você tem o perfil da galera que tocava aqui. Do Kai, do Bin. Falei, mano. E eu já tava com o projeto com a Karine. E eu conversei com ela. Aí vem a parada de você ter uma grande mulher do seu lado. Falei assim, amor. O negócio é o seguinte. A gente tá fazendo nossos shows aqui. Tamo ganhando bem. Mas aí, apareceu a oportunidade do meu sonho. Da minha vida. Tocar com o artista nacional. Daí, ela ficou meio assim. Por causa da estrada. Sabia que eu ia viajar. Pegar a estrada. Ficar longe dela e tal. Mas ela, tipo assim, não me cortou. Falei assim, não, amor. Pega, pode ir. Segue tua carreira. Vamos pra cima. Tô com você. Falei, beleza. Acertei. Aí, só que daí eu fui esperto, mano. O que que eu fiz? Falei assim, não. Já que eles tão querendo que vende na banda. Então, eu vou acertar. Pra mim, tipo assim, cara. A logística. Ver se eles pagam a minha logística e tal. E vou fazer o show. Ganho o cachê do show. Beleza. Mano, deu tudo certo pra mim, velho. Porque em outubro, acertaram comigo. Novembro tinha show. Já peguei um avião. Pagaram o aéreo pra mim. E pra Belo Horizonte. Já fui de avião. Ganhei o cachê. Voltei embora. E eu cheguei lá pra ensaiar, meu irmão. E a pressão pra ensaiar? Eu já fui e perdi o voo. Já perdi o voo, mano. Mas você perdeu o voo por quê? Porque, sabe o que que eu fiz? É. A bagagem, quando você coloca a bagagem no avião. Então, ela, tipo assim, a conexão chega até São Paulo. E a bagagem vai direto no outro avião pra BH. E o burro aqui, pegou e desceu lá. Chegou em São Paulo, desci lá embaixo. Pegar minha bagagem. Porra, velho. Aí se fodeu. E fiquei lá, mano. Uns 40 minutos esperando minha bagagem lá embaixo. Aí eu cheguei na... Cheguei na mulher e falei assim... Cadê minha bolsa? Cadê minhas bolsas, moça? Ela falou assim, deixa eu ver tua passagem. Ela viu minha passagem e falou assim, ó. O seu é a conexão, meu amigo. A bolsa vai chegar primeiro que você. A sua bolsa já tá lá em televisão. Ela tá lá no sagu esperando você, velho. Ah, meu Deus. Falei, cara, e agora o que que eu faço? Ela ligou. Aí sim, hein. Ela ligou pro aeroporto. Aí, ó, boa. Ela ligou. A bolsa tá com plaquinha assim. Ela ligou pro aeroporto de Confins. Dá pra você ver umas 50 voltas na pisteira. Ela ligou pro aeroporto de Confins. O produtor, o cara que indicou vocês e o baixista novo ali. Também tá meio perdido, Nanã. Nossa, mano. E daí, mano, daí eu e ele chegamos brocando aí o baixista, mano. E eu tava cansado. Tava com o sombrão pesado assim, sabe, cara? Tava com o sombrão pesado mesmo. E saí naquela pressão. Mesmo assim, graças a Deus, deu tudo certo. Pedir desculpa, Romário. Não tô legal hoje. Tô cansado. Ele falou, não, cara. Só queria ver você tocando. Nossa, top demais. E daí eu já mandei uma mensagem pro Leandro. Falei, Leandrei, cara. Isso é teste que eu tô fazendo? Ele falou, não, velho. Você já tá na banda. Falei, não tem teste não. É você e o Werneck já, o baixista. Queria mandar um beijo pro Werneck. Ele deve estar assistindo aí também. O grande baixista lá que trabalhou junto comigo. E entrou eu e ele, cara. Já naquela pressão e tal. Aí, beleza, mano. Passou aquilo ali. A gente teve mais três dias pra ensaiar de boas do show. Aí ensaiamos, cara. Tranquilo, repertório. Cara, nós ensaiamos, hein? Ave Maria, mano. Não teve... Lógico, quantas vezes eu ensaiava por semana? Acho que eu... Porque eu saía daqui de Foz quarto. O show era sábado. Eu ensaiava quarta, quinta e sexta, mano. O mesmo repertório. Você imagina? Sendo quarta, quinta e sexta, mesmo repertório pra tocar sábado. Na outra semana, quarta, quinta e sexta, mesmo repertório pra tocar sábado. Na outra semana, quarta, quinta e sexta, mesmo repertório pra tocar sábado e domingo. Não tem como você não ficar bom no repertório. Eu tocava as músicas lá do lado avesso pra trás. E tanto que era só o mesmo repertório, o mesmo arranjo. Porque era bastante quebradeira, bastante arranjo e tal. E você não podia falar assim, cara, eu já sei as músicas. Nada, nada, mano. Quem manda é o produtor. Se ele quisesse, você ensaiava o dia inteiro, você ia ensaiar. Entendeu? Não tinha boca, não. Só que o legal é que você ganhava a diária, né? Você podia ensaiar ali, mas você ganhava a diária. Ah, isso que eu ia perguntar. Era remunerado o ensaio. Era remunerado o ensaio, entendeu? O ensaio é remunerado. Aí, tipo assim, eu não pagava nada de hotel, essas coisas. Eles me bancavam. Desse tempo que eu fiquei lá, eles me bancaram. Só que daí, mano, aí chegou um ponto que eu queria... Por que eu pedi pra sair? Porque eles queriam que eu fosse morar lá. Ah, você pediu pra sair? Eu pedi pra sair. Entendeu? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu pedi pra sair da banda. Por que, mano? Porque eu fiquei nove meses lá, eles me bancando. Chegou uma hora que os caras lá de cima, os pica-grossa lá, falaram, opa, tem um cara aí que tá gastando pra caralho. Tá? Muito alta a despesa do cara. De avião e não sei o quê. Só que, tipo assim, mano, eles vacilavam porque eu pegava um voo aqui um dia antes do show, mano. Em vez de eles pegarem uma passageira 30 dias do show, eles pegavam dois dias antes. Claro que vai ficar R$1.500 uma passagem de avião. Pra ir, mais R$1.500 pra voltar. Mais meu cachê. Mais um mês de ar. Mais não sei o quê. Entendeu? Aí, mano, eles chegaram a... A mulher do Romário que... Cuidava da parte dos músicos, chegou em mim e falou, Chiquito, seguinte, o escritório tá achando muito pesado. Trazer você mais. A gente quer você na banda. Ninguém vai te tirar. Só que a gente quer que você mora aqui. Você vai ter que morar aqui. Nós vamos te dar uma garantia. Cara, eles foram super... Super 10 comigo. Não tenho nada que reclamar, mano. Foram super show de bola comigo, mano. Me ofereceram uma garantia, tudo, pra ir morar lá. E eu perguntei, falei assim, tá, Renata, mas quanto show tem mês que vem? Ela falou assim, acho que tem seis ou sete. Falei, ó... É pouco, né, cara? Me desculpa, mas eu não consigo vir morar em Belo Horizonte com tão pouco show. Então, eu prefiro voltar pro Paraná. E ela falou assim, não, tá certo, te entendo e tal. Aí, mano, eles queriam tanto que eu ficasse na banda, mas tanto, que foram vendo opção pra mim. Até caso, eles tentaram arrumar pra mim morar lá. Tentaram alugar. O cara que cuidava do financeiro, não tinha nada a ver com a banda, não queria que eu saísse, mano. Tentou arrumar uma casa pra mim. Só que eles queriam que eu fosse morar lá dois meses, pra daí levar minha família. Falei, mano, isso eu não faço, cara. Aí, eu falei pro Romário, falei, Romário, lá eu tenho uma estabilidade legal. Tenho meu carro, tenho minha casa, meu estúdio no meu lote. Tenho um filho, tenho minha esposa. Como é que pode morar aqui em qualquer lugar em Belo Horizonte, mano? O custo de vida aqui é muito alto. Entendeu? Aí, o Romário foi entendendo, só que, mano, ele ficou até o último show enchendo o saco no meu fone. Quanto tempo faz isso? Faz uns três, quatro meses, eu acho, né? Sim, é, faz, acho que por aí. Mas, em nenhum momento, hoje, você chegou a parar pra pensar que, digamos assim, de você se arrepender de não ter ficado? Não, não, porque, tipo assim, mano, hoje eu sou o músico mais realizado da minha vida, sou eu. Porque eu conquistei, além do meu sonho que eu tinha de tocar com a artista nacional, eu fui além dos meus próprios sonhos que eu tinha. Porque, mano, contando ali, né, que o Romário, o produtor ficou até o último show, mano, que eu fiz, ele ficou chiquito. Dá tempo de você ficar, mano. Fica. Fica. E ele, minha mulher foi no último show, né, ele foi lá, pedi pra minha mulher, falou assim, ó, fica, vamos, vamos, vamos pra BH, fica. Mano, mas não dá, infelizmente, não dá me morar lá. Entendeu? E por que que eu falo que eu sou o músico mais realizado do mundo hoje, mano? Não ligo pra quem quer falar, ah, antigamente, pô, podia até falar, o Chiquito merece estar num artista nacional. Hoje eu não ligo mais se alguém fala que eu ainda mereço estar, mano, porque eu já sou muito realizado. Eu entrei a tocar com um artista nacional, um dos mais pica do Brasil, com o Eduardo Costa, pode falar o que quiser, mas o cara é foda, mano. Mainstream, o cara é o mais foda, mano. É, o cara é o mais foda, mano, é o mais, não tem, mano. Eu toquei com o cara, além disso, eu fui pros Estados Unidos, eu entrei na banda, mano, em outubro, já mandaram fazer o passaporte, falei, não acredito. Vou pra outro país, mano. Eu sempre tive um sonho de ir pros Estados Unidos, sempre, cara. Gente, independente do gosto musical que você tem a respeito do Eduardo Costa, eu particularmente não é o estilo que me atrai. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, tá. Mas não é uma coisa que eu acho que eu tô ligado, mas o que eu vou te dizer é o seguinte, eu acredito que o Kog vai concordar comigo. É, em termos de oportunidade que o cara te oferece, velho, é uma coisa que poucos vão conseguir te oferecer. Com certeza. Tipo, o cara já é um artista de nível nacional, entendeu? Já é um artista do mainstream, já é um artista que tá na televisão, já é um artista que, pô... Então, assim, você conseguiu atingir com o cara níveis que, se você ficasse aqui na cidade, você não conseguiria atingir. E, ao mesmo tempo, você abrir a cabeça e falar, não, cara, esse cara vai me proporcionar coisas que eu não vou conseguir sozinho. Com certeza. Independente se ser o Eduardo Costa, ou ser o Iron Maiden, ou ser o Toto Costa. Com certeza, e você abraçar, tipo, pô, já é um artista de nível nacional. O que eu tenho pra aprender com esse cara é muito maior do que eu imagino. Com certeza, e outra coisa, Magno, eu vou falar aqui, mano, abertamente pra vocês. Eu dei graças a Deus que eu entrei no Eduardo pra provar pra muita gente daqui que me queimava, entendeu? Que tem muita gente que me queimava aqui. Mas queimava aqui, Gigi? Queimava, falava, tipo assim, mano, tanto o pessoal daqui de Foz como de Cascavel, que, tipo assim, eu sempre fui um músico muito criticado pela galera daqui da região. Em que sentido? Em sentido de fazer muitas coisas nas músicas, ficar quebrando o tempo das músicas, entendeu? Mas tudo coisa de gente que não, 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 tudo coisa...